salve rapaze, hoje eu colei aqui pra passar na verdade uma dica bem maneira aqui no washtail pra vocês, que funciona mais pra galera que tá começando a pegar níveis mais altos, um evento que faz muita diferença e que pode não parecer, mas é de fato um dos melhores eventos mensais aqui do washtail, então saiba desde cedo que é um evento que você vai ter que aproveitar, vou explicar pra vocês o porquê. Pra quem não sabe, existe uma aba pra calendário de eventos ali nas laterais do minimapa, onde você pode conferir todos os eventos diários do mês e o evento ativo do dia, esses são eventinhos que entram automaticamente no servidor durante os dias na semana, roda o dia, ele já roda as diárias e também já roda esse eventinho semanal, mensal aí que a gente tem. Então temos diversos deles aqui, divididos em no máximo dois dias. Existem excelentes eventos, como o de EXP né, de experiência extra, tem o de drop, tem o de experiência extra pra quest, aging free, muita coisa boa tá, mas tem um que é por muitos considerado o melhor evento. Isso porque, ele ajuda muito nos mapas e indie game do jogo, aumentando muito a velocidade com que os mobs morrem, e eu tô falando do evento Mega Crystals. Esse evento aqui faz com que todos os cristais do servidor sejam fortalecidos, todos ficam maiores, mais fortes, tanto em HP quanto no ataque, e fazem deles úteis de verdade, muito inclusive pro indie game. Aqui no Last Tale temos o Soul Crystal, um cristal pra aprisionar a alma dos monstros que você matar. Você pode adquirir eles na Time Shop, aqui nesse NPC, com pontos gratuitos que você ganha apenas ficando logado, ou se não, comprando por gold, nesse NPC aqui de cristais. Com ele em mãos, você vai lá matar o monstro que você quer aprisionar no cristal, e quando a vida estiver bem baixa, você vai ativar esse cristal com o botão direito, tendo daí 30 segundos pra matar o monstro e colocá-lo lá dentro. Dessa forma, você usa qualquer mob ao seu favor, e pode pegar os monstros mais fortes pra te ajudar. Com esse evento de Mega Crystal e monstros fortes nos cristais, nós conseguimos poderosas invocações pra ajudar nos mapas, que inclusive, você pode usar em quantidade, pra poder fazer aquele ligeiro gangband aí no seu oponente, matando muito mais rápido. Por isso é mais um evento pra indie game, que é onde os mapas eles passam a ser de um versus um, né? Você não upa mais com dano em área, então a galera que usa muito isso e ama bastante esse evento aqui. Tão sempre me pedindo pra falar pros ADMs aí colocarem mais desse evento e coisa do tipo, então eu tô fazendo aquele vídeo pra dar aquela moral aí nesse evento e mostrar pra galera que realmente é um evento muito bom, vocês devem aproveitar, realmente ajuda demais. Dá até pra ocupar um personagem só usando os cristais, se você tiver cristal suficiente pra isso, né? Então é muito legal, ele acaba virando uma alternativa pra acelerar o hunt e o up durante esses dias aí que o evento tá ativo e até ajuda em dungeons tipo a Neste, que também geralmente a galera usa cristal, né? Pra tancar e tudo mais. Portanto, esse é considerado, pela maioria dos jogadores, um dos melhores eventos aqui do Lost Tale, pelo menos desses mensais que nós temos no calendário. Então assim que você pegar 150 e ir pra Haunted ou algum mapa de um versus um, já fica de olho nesse evento aí, beleza? Se inscreva pra ativar mais dicas e tamo junto. Fui!